Música Durante o mês de novembro, o Poder Judiciário de Alagoas participa do Mês Nacional do Júri. A ação promovida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, visa dar mais celeridade aos julgamentos de processos de crimes dolosos contra a vida. Aqui no Estado, 133 processos serão levados a júri popular durante todo o mês de novembro. O CNJ estipulou que o mês de novembro seria o mês de júri, onde poderia ser levado o maior número possível de casos de julgamento e assim a sociedade, tanto aqui alagoana como a sociedade brasileira, ter a certeza de que os processos não estão parados, eles estão sendo julgados e poder ver também o resultado desses julgamentos. E, portanto, o tribunal aqui estipulou também um mutirão de júri, que será feito nos dias 13, 21 e 27. Nesse dia, cada vara de competência do júri apresentará 15 julgamentos. Qual a importância de dar essa resposta à sociedade? Bom, a sociedade precisa saber que os crimes não estão parados. Os crimes estão sendo apreciados, os crimes estão sendo julgados e os crimes estão tendo a repercussão. E para ver se tentamos com isso também tentar inibir um pouco a prática do crime, mostrar às pessoas que o crime não compensa. Obrigado. Obrigado.